Existem personagens que melhoram muito mais quando ele joga com algum outro personagem e nesse vídeo eu vou apresentar 10 opções de duplas que reforçam ainda mais a sua estratégia quando eles estão com seu parceiro. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal da Andy Sankseye Awakening porque hoje nós vamos conhecer 10 duplas que não precisam ser sertaneja para fazer sucesso nas lutas de PVP de Sankseye Awakening. Não é uma lista de melhor para pior, tá certo? E sim 10 sugestões que caso você queira brincar, você tem os dois para ocupar mais e ainda não está utilizando ou se você gostaria de utilizar essa estratégia aí no PVP, fique à vontade. Aqui é somente para inspirar e quem sabe não aparecendo uma dupla que você conhece, deixe aí nos comentários. Vamos para a primeira dupla. Lógico que a gente tem que começar com a dupla que eu mais utilizo que é o nosso Hipnus. Com quem? Com quem? Com quem? Lógico, com a nossa musa, June. Sim, a força que os dois têm são de a defesa, né, que consegue equilibrar o dano em todo mundo com a proteção da June e com a sobrevida que o Hipnus dá com a cura. É uma estratégia de defesa muito boa porque o Hipnus ainda consegue causar dano no adversário, consegue aumentar ainda a sobrevivência do seu time e é muito bom. O negócio aqui para quebrar as pernas mesmo é só se o inimigo controlar a June. Violência de áreas, com algum componente controla mesmo ou atacantes em área, né, que a June não é tão efetiva contra atacantes em área. Mas se o oponente tiver somente atacante de algo único, brilha muito. Outra dupla que eu estou utilizando bastante, vendo Yoga Dourada aí, é óbvio que está com o Nilo Divino. Eu já tenho vários vídeos lá no NCL também, utilizando essa dupla e o dano, tipo, Hit Kill até, tipo, duas vezes. No Araia Chique, na rodada 1, eu consegui fazer esse efeito com o Yoga. Mas Milo, lembrando que o meu Milo, ele ainda é bem meia boca, ele está de roca, ele ainda é 3-4-4-4. E graças ao Yoga Dourado, reforça demais o dano que o nosso Milo Divino consegue causar em uma única rodada, cara. É fantástico. Eu uso a build lenta aqui do Yoga Dourado, de Vibra, né, para ele reforçar ainda mais o dano dele. Eu nem, por que você não usa Kântico? Porque a gente tem que ter Kântico para equipar. Mas quando tiver Kântico para equipar, com certeza o meu Yoga Dourado vai causar mais dano. Inclusive, já tem um vídeo dele também, utilizando em Masmorra da Legião, né, para causar dano em chefe. Eu fiz o teste também. Link nos carros, caso você queira ver esse vídeo aí dele no PvE, né. Caso você tenha essa curiosidade. Então vamos para o próximo da lista. Está cansado da June? Então você vai querer usar essa dupla, né, que quem não usa June, está usando essa dupla. Xionde Sair e, obviamente, o seu parça Xun Divino, né. Então aquela defesa que a June faz uma proteção em todo mundo e você tirando a June do seu time, né, então você fica bastante desprotegido. O Xion Divino consegue proteger alguém bem em papel e o Xion Sapuri protege outro personagem bem em papel. Então isso deixa a sobrevida da sua formação muito mais da hora. Porque se alguém perecer com um, dois ataques de alguém, ao mínimo Divino consegue finalizar alguém em uma rodada, porque ele é papel, Xion e Xun Vino vai impedir, fazendo com que eles sejam os dois primeiros alvos do oponente, se tornando chamariz, enquanto você consegue destruir o adversário com seus atacantes principais. Cara, muito bom. Depois que o Xion de Sair apareceu aí, Xion Divino brilhou muito mais, ainda mais que os dois são custo zero, fazendo com que você use muito mais formações, porque antigamente era Xion Divino e Xiryu, e graças à vinda do Xion, o Xion Divino hoje tá com seu coração dividido, se fica pro Xiryu amigo ou Xion do Sapuri, né. O Xion MM, ele combina com vários personagens que utilizam principalmente ataque base para reforçar algum efeito dele, ou ele utiliza somente ataque base, por exemplo, o Xion MM, Hayakus pra carregar, Dodo pra estacar, Shura pra estacar, Afrodite pra causar muitos ataques, Nilo pra causar muitos ataques, então tem essas estratégias assim bem normais do nosso Xion MM, mas o que eu mais gosto de utilizar aqui é bem efetivo, inclusive, né, é o Mu que eu gostaria de destacar aqui. O Mu, eu utilizo ele sempre com o Xion MM, eu não uso o Mu com a Luna, né, primeiro que a Luna é bem mais lenta que o Mu atualmente, que agora o meta é Mu, Rapidash, e o Xion MM faz com que o Mu gaste somente dor de energia aí por rodada, né, então o Mu levanta a muralha na rodada 1, na rodada 2 ele dá ataque base, distribui as muralhas, aquele efeito de maldição, né, de mais dor de custo vai embora e ele levanta suas muralhas, eu acho isso muito efetivo com o Xion MM, ainda mais porque o Mu, ele não vai combinar com a Artemis, coisa que o Milo, coisas que o Afrodite vai ter aí com o lançamento da Artemis, e o Mu infelizmente não vai pegar essa vibe porque ele sim necessita de um duplo turno, ao contrário de o Shura ou até mesmo o Ayakos, que dá pra jogar na coragem sem duplo turno. A quinta dupla é um time que eu estou querendo utilizar há muito tempo, né, já tem um bom tempo que eu não estou utilizando, a galera da live gosta que eu jogo, mas eu estou esperando agora a Artemis pra voltar a jogar com eles, que é formação de Gero. Se a gente tá falando de Camus, com certeza nós estamos falando de Yoga de Cisner, e sem comentários, né, dispensa esses dois aí, quem é o Yoga de Cisner e o Camus sem um ao outro, né, então seriam uma dupla assim que desde que lançou o jogo eles jogam junto, e até hoje eu não vi uma formação de Gero tão eficiente sem a existência desses dois. Lógico que dá pra fazer uma trairagem aí com o Yoga de Vino e tentar tirar aí o Camus, por exemplo, mas sei não, pra mim, pra congelar o adversário é Camus mais Yoga de Cisner. E agora vamos para a sexta dupla. Uma dupla que eu estou bem interessado em montar é o nosso faraó com a bandinha, mas, cara, temos quatro opções, né, pra utilizar aí na bandinha, mas óbvio que quem acompanha aí o canal sabe que eu estou afimzão de utilizar quem? O nosso amigo Orfeu de Lira. O Orfeu de Lira, ele aos poucos tá subindo aqui as suas skills, olha só, já vai subir mais uma vez, então colocamos mais um upskill aqui, ó. Beleza, então tá faltando cinco upskills aqui do meu Orfeu, pra eu deixar ele cinco e upo algumas outras skills dele aí pra deixar ele nível dois. Ou talvez eu possa até começar a brincar com ele usando dois ricks, hein, só pra brincar mesmo. A meta aqui é usar ele nível cinco na flopagem, eu vou tentar fazer algum vídeo com ele aqui no dois, só pegar mais uma cópia e upar alguma skill dele aí. E em breve, Orfeu do Ney para flopar no PVP. E vocês estão ligados, né, o faraó dá aí a oportunidade do Orfeu tentar ativar mais vezes a sua Lira e causar muito mais dano. E ainda aumentando a resistência de dano da galera, graças ao sua ressonância, é dissonância, eu sempre achei que era ressonância. Aumentando dano e defesa tanto do faraó, que eu utilizo o faraó, hein, pra quem acompanha as lives, vira e mexe, ele aparece aí nas minhas compras, mas eu não uso ele com mais ninguém da bandinha mesmo, que eu tenho a Pandora aqui, o Pada, né. Mas enfim, apresentada aí a sexta opção de duplas da hora, vamos para a sétima dupla. Se nós estamos falando de Ish, nós estamos falando de dupla, já que o Ish é outro personagem que somente joga em dupla. Ele tem várias duplas, né, atualmente para jogar, mas a dupla que mais destaca sem comentários é o nosso amigão Xion de Ouro. Nada como você já eliminar uma peça-chave do seu oponente que não tenha Dente de Dragão e Árvore da Ressurreição na Rodadão, né. Isso não dá para jogar muito com o meu Xion, né. Meu Xion, infelizmente, ele não me passa tanta confiança, né, nos seus status, mas os oponentes passam confiança e eles me dão vários skill com esse combinho. E tá aí uma menção do Ish, que é um classe A bem da hora, e o Xion, que é outro cavaleiro aí, bem barato de se utilizar, né. Inclusive, ele saiu no vídeo um dos personagens mais baratos se upar com menos de 10 livros azuis. Se você não viu esse vídeo, link no Oscar. Estamos chegando na reta final, faltando três duplos, mas antes, espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo para deixar aquele XP com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Então, feito o momento mexendo, vamos para o próximo. A Luna já foi utilizada muito, muito no PVP, né. Ela tinha várias duplas, para falar a verdade. Ainda tem várias duplas para montar aí com a Luna, mas atualmente, depois da introdução do Xion MM, ela perdeu bastante espaço, mas tem uma dupla que o Xion MM não consegue substituir, que é com o nosso amigão Saga de Gêmeos. Isso mesmo, a Luna ainda joga muito bem com Saga de Gêmeos, consegue explodir de geral com esse infeliz, né. Como eu não jogo, só os outros que jogam, então é infeliz. Se eu jogo, é top. Se os outros jogam, são infelizes. Então, inclusive, eu já tenho um vídeo lá no NCL, se eu tiver lembrado também, Nick Noscakis, do Saga mitando na rodada 1. É um vídeo onde eu estou usando esse Xion aí flopadinho. É um vídeo que eu estou utilizando, esse meu Xion flopadinho. E, para quem não sabe, eu posto vídeos de derrotas lá no NCL, porque se eu achar que a luta foi bacana, eu posto lá no NCL, e o Saga mitou na rodada 1, não é uma coisa que a gente vê todos os dias. Então, está lá para quem tiver essa curiosidade, do Saga fazendo a luta ser tão rápida, que aí teve duas lutas lá no NCL, que eu só coloco duas lutas quando é uma luta bem rápida, né. Então, vamos para a próxima dupla. Looney é um personagem que joga de dupla, joga de trio, ou seja, o Looney tem que jogar com alguém para bufar. Se não tem ninguém para bufar, cara, esquece do Looney, não vai servir para o seu time. Com várias opções que nós temos aí para bufar com o Looney, cara, a opção que é mais destrutiva, mais insuportável. Se você não está com controle no seu time, você fica assim, tenso, muito tenso, é Looney, mais o nosso amigo, Araia Chique. Principalmente se o Araia Chique estiver passivo nível 5, né, porque eu já fui eliminado na rodada 2. Se você pesquisar aí no NCL, Araia Chique, nem CL Araia Chique, vai ver vários vídeos meu, e é só de derrota. Porque como eu não uso o Araia Chique, meu está... O Pado, assim, tem um mês, né, então o NCL já tem uns 5 meses, estão todos os vídeos lá praticamente, é do Araia Chique, eu não jogo como o Araia Chique e tenho nenhum vídeo. Gente, eu não tenho nenhum vídeo como o Araia Chique. Se vocês quiserem ver eu sendo derrotado pelo Araia Chique, com o Looney ou sem o Looney, fique à vontade lá no NCL também, que vocês vão ver várias mitagens do Araia Chique, tipo rodada 2, rodada 3, e já deu, até cá, já limpou a minha mesa toda. É muito insuportável, velho. Então fica aí a penúltima dupla, porque agora nós vamos para a última dupla desse vídeo. Para fechar, temos aí o Saga Maligno, e aí? Você está empolgado com o CR dele, mas antes de chegar ao CR dele, ainda encontramos alguns corajosos usando uma dupla que deixa bastante eficiente o Saga Maligno, que às vezes usa, inclusive o Wish, né, mas aqui não é o Wish, não é um trio, é uma dupla. Nós estamos falando do Saga Maligno, mas... Minus de Griffon. Cara, esse comentário é um combo muito da hora, cada um minus aqui, né, não apareceu os classes C lá da melhoria do NET, mas enfim. Então, voltando aqui, né, depois desse bug, cara, é um combo muito chato, dependendo aí de quem que você está utilizando, o oponente consegue estragar o seu time, forçando com que o Saga Maligno elimine um por um por rodada, e esse combo vai ficar ainda melhor com a vinda do Saga Maligno quando despertar, né, ele pode pegar aí os suportes, principalmente os suportes que atacam primeiro, tipo, Artemis, né, fica a dica aí, Artemis deu ataque base, Saga Maligno pula nela também. Então é isso, cabelos e Amazonas, esses foram os vídeos de hoje, comenta aí que duplas que não foram citadas aqui, que vocês curtem, ou que eu não mencionei aqui, quem sabe venham em uma rodada 2 também, eu tinha mais algumas sugestões de duplas para aparecer aqui, quem sabe para uma segunda edição desse vídeo, e se esse vídeo não flopar aí nas views, né, de qualquer forma, espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, deixe aí o seu comentário também para fortalecer a divulgação do vídeo, compartilhe ele também, para quem sabe temos uma rodada 2 com esse tópico ou outro tópico, sugere aí nos comentários para mais vídeos, tem os indicados nos cards, esse aí na tela, não esqueça de me acompanhar nas lives, link na descrição, até o próximo vídeo, valeu e fui! Às vezes alguns podem falar até que é um combo bem interessante, né, espírito de mármore com yoga dourado, né, vai que...